Vamos voltar ao VT, ao polêmico VT. Eu não sei, será que o Wagner Suganelli andou bebendo muito quentão nessa festa? Será? Mas ele ligou, ele estava desesperado em casa, ligou para explicar o VT. Muito bem, legenda ao vivo por telefone. Oi, querido Wagner. Oi, minha linda, bom dia, Olga, bom dia, gente amiga, Olga. Tudo bem, querido? Estou jogando agora, desse testão que ocorreu ontem, que nós mostramos com exclusividade, inclusive eu estava vendo a imagem agora da Milene, e eu queria te contar uma coisa, ó, que ela chegou por volta das 10... Só que espera um pouquinho, dá mais volume no Wagner aqui, que está muito baixo aqui no estúdio e não está conseguindo ouvi-lo. Ah, ali deu para ver melhor o grandão, ó, o rapaz. Ah, está ali, ó. Então vai, me conte tudo que está aí nessa imagem, que ele não consegue entender nada. Esse é o irmão do namorado dela, da Milene que vocês estão vendo aqui no centro. Ah, irmão do namorado? É, esse é o irmão, é o irmão, um espanholzinho baixinho, bravo, viu, Milene? Bravo, 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 ele ficava o tempo todo empurrando os paparazos, os fotógrafos, e pedindo para o pessoal sair de perto. Ah. Porque o casal chegou junto com ele por volta de 10 e 15 da noite. Sim. E a partir do momento que a Milene adentrou o espaço, a confusão se armou lá dentro do espaço onde estava acontecendo a festa caipira. Foi por isso que, com brincadeira e com uma certa ironia, eu perguntei a ela o que ela gostou mais da festa. Porque, na verdade, ela não viu a quadrilha, ela não viu a Luiz Anel, ela passou praticamente todo o tempo fugindo da imprensa. Que coisa, hein, Wagner? Quer dizer, a pessoa sai de casa para curtir uma festa e se divertir e tem que ficar fugindo. Olha aí, o grandão aqui, ó. Ah? Olha aqui, esse cantinho aqui, olha ele aqui. Olha lá, olha lá, agora dá para ver melhor. Olha, o baixinho é o irmão, o amigo, né? E o grandão... E o grandão... Esse aqui é o namorado. Ah, tá vendo? Eu falei que ele tinha quase dois netos. É, ele falou assim. E ele é o jogador espanhol mesmo. É, ele é simpático, viu? Ele ria, ria, porque tinha muita mulher bonita. Ela olhava para as meninas e eu queria até brincar, mas eu vi que a Milene estava muito brava. Eu falei, eu vou ficar quieta aqui no meu canto e vamos só observar. Mas aí o que aconteceu? Logo no finalzinho da festa, nós percebemos que a Milene ia sair do espaço e a Flávia, de uma maneira muito intuitiva, correu para a porta, já me avisando, vou atrás da Milene. Foi quando nós cercamos e vocês estão vendo imagens em primeira mão exclusivas. Ninguém mostrou. Só quando a mulher estava na hora da saída, só nós temos essa imagem. E graças a Deus. Foi muito bacana, né? Você sozinho é bom. Flávia Ceola é maravilhosa. Nossa, você vai agora... Estou juntos, você e Flavinha num evento, não perde nada. Você não deixa escapar nada, hein? Nós atrapalhamos até o casamento, viu? Até o casamento, é. É, sabe por quê? Porque nós dançamos com a trilha, eu entrei de padrinho. Nós não éramos nem convidados nem nada. Quando nós vimos, nós estávamos na festança. Porque a gente tinha que... É aquilo que eu sempre digo, né? Em respeito ao telespectador, nós temos que mostrar tudo, né? E correr atrás de tudo. Claro. Agora, você disse que ela estava irritada, tadinha, que ela não pôde curtir a festa, mas ela foi muito simpática com vocês, né? Ela é uma gracinha. Ela é muito simpática, muito gracinha, mas ela se sentia incomodada. Talvez, eu acho que ela não avaliou que a imprensa estivesse lá. Sabe? Eu acho que garantiram pra ela, inclusive a assessora de imprensa da casa, durante o tempo inteiro, tentava contornar a situação, tirando ela do espaço. Ela pedia, puxa, gente. Mas nós dissemos a ela que ela ia ter sossego. Eu parei, mas é claro que ela vai ter sossego. Imagina que vai ter sossego. Agora, por favor. Ah, não tem uma entrevista e depois vê pra vontade. Então tá, querido. Obrigada por terem ligado pra gente, pra gente desvendar esse mistério desse VT, tá bom? Obrigadão. Muitíssimo obrigado. E olha, gente, amiga, não perco o Bom Dia Mulher, tá bom? Um abraço pra vocês. Meio abração pra vocês. Muito obrigado, viu, gente? Bom dia.